Agora a gente vai falar de economia e é bem verdade que aqui no Amazonas há uma chamada desigualdade econômica intra-regional, intra-regional. Isso se dá quando se troca muito de gestão, problemas estruturais também que acabam causando debilidade financeira nos municípios. Essa situação quando a gente observa o cenário econômico, o alto índice de desemprego, muita gente desempregada, empresas que fecharam por conta da pandemia, porém outras surgiram justamente por conta dela. Então a gente vai entender melhor o que é isso, esses problemas estruturais ou estruturantes que causam debilidade financeira nos municípios. Para nos ajudar a entender melhor essa situação, nós vamos conversar com o economista Rodemarque de Castelo Branco, que já está conosco ao telefone da Rádio Diário. Bom dia, economista Rodemarque de Castelo Branco. Como vai? Bem, bom dia, Patique. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado por nos atender. Eu, antes de fazer a primeira pergunta, já o parabenizo, como parabenizo todos os economistas, porque amanhã é o dia do economista, uma profissão também muito importante. Recebo os parabéns de todos aqui do nosso grupo. Muito obrigado. Bem, na sua visão, como é que está hoje a chamada desigualdade econômica entre Manaus e os demais municípios? Oi, Patique, ouvinte. É uma desigualdade interregional que tem sido crescente. Porque, de um lado, você tem a debilidade econômica dos municípios. De outro lado, você tem um crescimento acelerado de Manaus. Veja o seguinte, qual é a causa disso? Primeiro, porque a industrialização é, por si, só concentradora de atividades produtivas. Aí cria um ciclo, vamos chamar até de uso em Manaus. Você tem atividades produtivas que puxam melhor o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, por sua vez, aumenta a renda, aumenta a renda dentro da região. E, consequentemente, você tem um aumento do mercado consumidor, que gera novas atividades produtivas. Em contrapartida, o interior do estado do Amazonas, ele está numa situação, principalmente aqueles mais vistantes, de depressão econômica, por não ter nenhum produto que ele possa colocar no mercado de Manaus ou outro mercado consumidor, como acontecia com a borracha, porque os cursos de transferência até o mercado não podem ser absorvidos pelo preço do produto. Então, você tem municípios, Jutaí, Juruá, etc., e outros que estão entre aqueles que não têm produtos e vivem em torno do setor público. Há uma causa principal, economista Rodemarque de Castelo Branco, para essa situação? Está acontecendo? Sim. Primeiro, é o seguinte, falta de atividades econômicas de municípios mais distantes, a disponibilidade de um produto que possa ser colocado no mercado consumidor de Manaus e que, muitas vezes, isso não ocorre por quê? Porque os custos de transferência até Manaus são muito altos ou porque muitos desses produtos são perecíveis e não podem aguentar em condições para a venda até chegar à cidade de Manaus. Por outro lado, a gente tem verificado que todos os governos estaduais dos últimos 50 anos, eles têm realizado políticas voltadas para o setor do estado. Mas você não consegue modificar questões estruturais com políticas que vão levar três, quatro anos. Quando muda o governo, o novo governante faz medidas novamente de longo prazo, abandonando as anteriores e, muitas vezes, não só abandonando, mas como colocando outras medidas que são, de certa forma, incompatíveis com as anteriores. O índice se reproduz, e eu gosto muito de números, porque os números mostram uma realidade. Uma situação de quê? Por exemplo, para o nosso vinte ter uma posição do nível que nós temos de pobreza hoje na maioria do interior. O índice Fijan é o índice que é calculado, a situação da indústria do Rio de Janeiro, em 5.471 municípios. Vocês sabem quem tirou o último lugar? Ipichuna. Ipichuna foi considerado o município menos desenvolvido do país. E o mais triste disso aí é que, dos dez piores municípios, três estão no Amazonas. Ipichuna, Lábia, está certo, e Santo Isabel do Rio Negro. E dos trinta piores municípios, onze estão no Amazonas. Se você pega, Patrícia, o outro índice, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que também leva em consideração o emprego, renda, educação, saúde, nós temos praticamente 80%, para ser mais claro, nós temos 78% dos municípios com indicador muito baixo, ou baixo. Só para você ter uma ideia, o município pior colocado, que é o município de Rio Branco, situado no estado de São Paulo, São Paulo tem 645 municípios. O pior classificado lá no IDHM, teria o sexta posição em Manaus, no Brasil, no Amazonas. Então, isso é uma situação que a gente vai sempre romper nos próximos anos. E como romper isso aí? Apenas fazer uma síntese, porque o tempo é curto na rádio, seria como? Nós temos três tipos de municípios de sub-região. Os mais próximos de Manaus, esse da região do Sul-Funditano, já estão se inserindo, se entrelazando cada vez mais na economia do Amazonas. Um segundo tipo de municípios, são os que têm alguma atividade que podem chegar até aqui. Como é o caso do gás, no município de Coari. E nós temos a grande maioria, que eu chamo de municípios, que estão em depressão econômica. Esse nós vamos ter que esperar o surgimento de algum produto capaz de cobrir os custos de transferência permanal. Fora isso, apenas ação pública. Nós temos hoje 55% da população do interior do Amazonas dependente do Bolsa Família. 55% da população do interior do Amazonas dependem do Bolsa Família. Agora, outro dado que chamou a atenção na fala do senhor, Rodemarque de Castelo Branco, foi o fato de que dos dez piores municípios brasileiros, e olha que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, três são do Amazonas. Ipichuna, Lábrea e Santa Isabel do Rio Negro. Atenção, cidadão, cidadã, eleitor, eleitora desses municípios. Preste atenção nessa informação, porque não é fácil não. Sua vida não está boa, mas a do prefeito com certeza está uma maravilha. Agora, o economista, eu percebi na fala do senhor que entre as causas dessa desigualdade está essa troca de gestão. Prefeito que entra, muda lá a ideia do outro que saiu, não dá prosseguimento a uma ideia que poderia ser boa, coloca a marca dele lá também. O senhor vê alguma saída, algum plano estratégico para desenvolver melhor a economia dos municípios? Eu acho que sim, nós temos que ter um planejamento estratégico, isto é, uma visão de longo prazo. Nós temos que ter uma agenda de Estado, que seja uma agenda que passe para vários governos. Está certo? Sem isso aí, no curto prazo, ninguém consegue romper o círculo de pobreza que nós temos na maioria dos municípios. O futuro aqui da região depende fundamentalmente de investimentos maciços em ciência e tecnologia. O nosso futuro está ligado diretamente ao aproveitamento da nossa biodiversidade. A bioeconomia vai ser fundamental para nós. E eu acho que agora também surge uma outra oportunidade, que são os serviços ambientais. A Amazônia, cada vez mais, ela está em coração do debate mundial. E, consequentemente, é uma oportunidade que surge para a captação de recursos através da venda de serviço ambiental. Isto é, nós temos que ter uma agenda de longo prazo. O cidadão que está nos ouvindo, ele sabe. Se ele não tiver uma... O que ele quer fazer no longo prazo, o que ele tem, se ele não tiver um planejamento interno, o que ele quer nos próximos 5, 6, 10 anos, está vendo o jovem estudante, está sabendo o que é que eu vou fazer. Eu quero ser o professor, eu quero ser o profissional, assim, ele se prepara para isso, ele faz um plano para isso. Por que o Amazônia não pode ter uma agenda de longo prazo? Eu acho que é o momento de romper com essa agenda de longo prazo, muitas delas eleitoreiras, para nós pensarmos no Amazonas daqui a 30 anos. Economista Rodemark de Castelo Branco. Muito obrigado por sua participação conosco aqui, nos ajudando a entender isso. E, mais uma vez, parabéns pelo dia do economista, que é amanhã. É isso, né? É, muito obrigado em nome dos economistas. Valeu, um abração.